Atenção Formosa e região, grande liquidação na Graziella Calçados, descontos de até 70% nos calçados femininos, masculinos e infantis. Pague à vista no cartão de débito ou uma vez no cartão de crédito. Graziella Calçados, desconto de até 70%. Avenida Brasília 531, Formosinha. Ei mamãe, essa você não pode perder. É a promoção de roupas infantis e bebês na Comercial Mônigo, da Rua 15 de Novembro. São vários modelos que irão deixar seus filhos ainda mais lindos. E o melhor, os descontos vão de 25% a 50%. É pra liquidar o estoque. Não perca tempo. Confira Confecções Infantis e Bebês a preço de ocasião. É só na Comercial Mônigo, da Rua 15. As Feras do Salonismo Brasileiro. O Desembarcar em Gramado. Quarto Torneio de Futsal, Cidade de Gramado. De seis a nove de março, no Ginásio de Esportes. Prefeito José Francisco Perini. A CDF de Carlos Barbosa, Atlântico de Erechim, Crona Joiville e Imperial Futsal do Rio de Janeiro. Quarto Torneio de Futsal, Cidade de Gramado. Companhia da Saúde está com novidades para dois mil e doze. É o passe livre. Isso mesmo, passe livre. Você paga uma mensalidade. Faz todas as modalidades em grupo da academia. Musculação, jump, dança, aerofitness e muito mais. Informe-se através do telefone 3286-4132 e na Tristão de Oliveira 152, Bairro Floresta. Companhia da Saúde. Das sete e trinta às vinte e uma horas, sem fechar ao meio-dia. Conecte. Soluções inteligentes em proteção contra quedas e espaço confinado. Comercialização e manutenção de equipamentos. Suporte técnico e treinamentos. www.connectonline.com.br Venha passar o Réveillon no Hotel Carimã. Garantindo lazer, conforto e diversão para toda a família. Decoração exuberante e apartamentos requintados. Oferece também para seus hóspedes toda uma infraestrutura de lazer e opções de pacotes turísticos com transfer em outfree, grátis. Saídas diárias para outfree e cassino na Argentina. Tudo para melhorar sua estadia no hotel. Hotel Carimã. O mais tradicional em Foz do Iguaçu. www.hotelcarimã.com.br Quem sempre te levou no colo, merece levar um presentão. O Governo Federal está mais perto de você. Campanha Cidadania. Um programa com a cara do Brasil. Nesse Dia dos Pais, passe na Paquetá Esportes do Shopping Iguatemi e aproveite a maior variedade em artigos esportivos com as melhores condições. Com mais de 30 anos de experiência na construção civil, a Coenpoc é uma empresa comprometida com a qualidade dos seus empreendimentos. A Health Fashion lança sua nova coleção Primavera Verão 2013 e convida a todos para conhecer as novas tendências da estação. Das marcas Planet Girls, Shopper, Leza Les, Cravo e Canela, Felipe Cry. E a Health Fashion continua com o cantinho promocional. Health Fashion. O jeito fashion e ousado de vestir. Praça Nizio Lobo 51, Loja 3. Health Fashion. Health Fashion Informática. Manutenção e configuração de computadores. 9903 7597. O seu computador está com problema? Ferreira Informática. 9903 7597. Buscamos e entregamos seu computador na sua casa. E cobrimos todos os orçamentos. Não tenha mais problemas com seu micro. Ferreira Informática. 9903 7597. 9903 7597. Hum, na hora que bate aquela fome, o que vem à tua mente? Pizza, é claro. Casa da Pizza. Diversos sabores entre doces e salgadas por apenas R$ 18,00 ou R$ 21,00 com a borda recheada. Mais teleentrega. Peça a sua já pelo fone. 3286-1411. Anote aí. 3286-1411. Ou 9943-6461. Casa da Pizza, na Getúlio Vargas, esquina com a Corte Real, 334 Sala 4, bairro Piratini. Aberta à noite. Casa da Pizza. Todas as pizzas feitas no forno a lenha. Escolpite e Casarão. Dia dezoito de dezembro. O Casarão será palco da maior festa da região. Dois ambientes, uma bank estrutura, dançarinos, dançarinas, pirofagia, open bar e muito mais. E no palco, um dos melhores DJs do Brasil. Direto de São Paulo, DJ Lacubias. DJ Lacubias. Dia dezoito de dezembro, no Casarão. A festa, a festa. Dia dezoito de dezembro. Você não vai pegar fora desta, vai?